Duas, duas, e tem ali também, duas aqui ó, eu já vim com a carreta já, isso sim, com a carreta já com umas duas, 3, 4, 5, 6, 3, 9, 6 de uma vez. Mas passa com a carreta ali, não sei se passa em, pela ponte, passa por aqui com a carreta, será, por este túnel? Essa aqui é a questão, ir carregado, será que passa? Deveria passar né? Mas eu não sei se passa. Passa assim? Ah tá. Posso passar a carregar então, porque tem, pra ir pra garagem por exemplo não pode né? Então vou vim aqui, vamo lá. Se quiser levar um carro pra garagem, você não consegue levar né? Em cima do caminhão, você tem que tirar o carro. Ah legal, não sabia disso não. Bom saber. Tchau. 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 Ah você pode resgatar também? Eu não sabia não, achei que não dava para resgatar porque não tem garagem no mapa, não sabia não, por isso que era o meu medo de ficar sem gasolina lá. Falei, ah, ficar sem gasolina aqui como é que faz? Então vamos desligar o motor, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, eu peguei um monte de melhoria né, Ah não, já estou com esse melhor. Ah, esse aqui, tá vendo? Agora já tem outro, nossa, 11 mil, vou gastar uns mil com isso aqui agora não Ah, eu só consigo levar 4 só Só consegui levar 4, fazendo as viagens. Acho que aqui leva 5 né, eu acho, não lembro. Onde que carrega madeira mesmo? Esse azul leva 5 né, aí precisaria de 6. Não vai dar certo, aqui não carrega madeira né. A gente carrega madeira aqui ó, cadê o depósito. Aí esse caminhão aqui ó, tá enroscado aqui o caminhão, tá vendo? Não lembro isso aqui que carrega, agora não lembro a gente carrega madeira aqui. Troncos aqui ó, troncos aqui ó, troncos. Mas ali é troncos só né. Construções, cadê, vamos ver aqui, troncos. Toras médias, ah tá. Ah, aqui vai falando tudo né. Então vamos ver aqui é o, central de serviço né, cadê. Peça de posição não, não é aqui também não. Será que vou ter que ir lá mesmo com o negócio? Depósito, vamos ver. Nossa. Vou ter que ir lá mesmo. Tem dois depósitos né, tem um aqui, tábuas de madeira. Puxa, a vida é longe pra caramba. Olha o tal lugar. Longe pra caramba. Ai ai. Então, é, será que é mais perto? Acho que é mais perto mesmo né. Vou ir pro Rio Negro e depois vim por aqui né. É mais perto que vim até aqui. É verdade mesmo. Vamo lá então. Vamo lá então. Puxa vida hein. Ai, é bom que eu posso abastecer aqui também. Vamo lá então. Vambora. Conhecer. Vamo lá. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá na serraria do outro mapa que acho que é mais perto do que vim nessa daqui. A serraria tá ali, tá tão longe. Então bora lá. Vamos buscar tábulas de madeira. Eita, eu vou ficar aqui. Eita, eu vou ficar aqui. Vamos lá. Voltamos para o Rio Negro, hein? Quem diria que não vou fazer arregamento aqui. Vou só ativar. Agora eu vou ativar tudo. Vamos lá. 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 É só se eu ter ido pelo meio né, feito uma curva só, ir até o meio da cidade e ter feito uma curva só da vila na cidade, é exagero. Eu tenho aquele bandite lá, é aquilo que eu tirei da garagem ainda, tô usando só esse aqui agora. Esse aqui na verdade é mais forte que o bandite né. Eu tô gostando mais do Zair do que o bandite, tá no depósito lá o bandite, nem tirei da ainda. Tô usando só esse aqui que eu achei não sei onde, acho que eu achei aqui mesmo. Ah só com bandite, será? Pode ser. Pode ser também. Eu gostei desse aqui, acho que ele é mais poçantão sabe, mas eu tô usando ele, tô deixando bandite lá pra um, sei lá, quando for palasca, sei lá. Quatro, tá bom. Quatro já foi? Não. Quatro. Quatro. Quatro já tá carregado. Vamos cortar aqui ó. Vamos pra aqui, faz uma curva só, ó. Aqui, 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 aqui e vambora. Passar por dois mapas hein, pra poder carregar hein, brincadeira hein. Dá a volta aqui né. Vamos levar essas tábuas aqui, fazer as pontes lá do, o lago da ilha né, o lago da ilha, isso. Umas pontes lá do lago da ilha, vambora. Ah, mas eu faço essas outras, depois eu volto, aí eu pego só a carroceriazinha mesmo, aí fica mais leve. Aí eu levo os dois. Aí ó, já tá pesado já, tá sofrendo já pra subir. Porque aqui eu já vou fazer duas pontes aqui já né. Aí depois eu faço as outras duas, faço mais uma, sei lá, não sei se tem mais. Que eu, que eu ativei lá tem três né. Ah, eu faço duas, depois eu faço a outra. Pra que tá? Já táso, f follow-me, sabeio? Vamos lá. Ah, tem aqueles negócios para atrapalhar, ai meu deus, só queria abrir a curva aqui, aqui é um buraco, tem aqui? Ah, buracinho de nada. É, às vezes já tem com madeira, exatamente. Mas eu já tenho uma lá largada com madeira já. Eita, falando de noite, hein? O sindicato não deixa rodar a noite, tem que dormir. E aí 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 Agora a gente vai abastecer aqui e vamos lá para o lago da ilha. E aí 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 Ah esse aqui já tinha ativado já, legal. Então vamos lá, essa caminhãozinha é ruim pra caramba aí, vou avortar. Putz, tudo ruim esse caminho aqui. Veja o que Deus quiser. Esse caminho aqui é bem ruim. Porque aqui também é ruim também. Então, vamos lá. Atravessar Rio Negro é fácil, agora atravessar a represa aqui do Smithville já vai ser mais dureza. Vamos ver. Devagarzinho aqui, que esse caminho aqui não é fácil não. Vamos voltar aqui nesse balejão. Pronto. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar lá. Vamos 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 lá. E aí atravessar o estado todo de Michigan para levar essas madeiras lá Tchau Eita, braqueira. Eita, até que não foi tão ruim não, aí fica pesadão também, ele pega mais estabilidade. Égua, agora eu quero ver. Tem que olhar assim pro fundo pra ver onde tá mais raso. Ó, vou por aqui, pra ele não que tá maluco. Eita, olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Shhh. Falcans. Pronto. Aí sim, hein. É, a vida de comendoira não é fácil não. Eita, onde que eu vou pra lá? Vou dar um balão nessa lama aqui, ó. Tchau. 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 Aqui que é o negócio, vou passar por dentro aqui, dentro da casa do cara. Dá licença amigo. Dá licença lama aqui, isso. Vamos chegar, vamos chegar. Olha, já foi quase metade da gasolina aqui em. Gasolina não, no diesel. Nossa senhora, o que é isso? Pera aí. Eu sei que era uma pocinha de nada, agora vou botar o nariz. Você vai pegar o nariz, não sei, mas vou botar o nariz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar esses troncos aqui no meio. Deixa eu tirar a reduzida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai. Ei potência. Muito bem. É. Tem que entregar para onde mesmo? Aqui ó. Tarefa. A ponte do Bob é caçador, né? Vamos lá. 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 E aí. Ué. Ah, não. Do outro lado só para entregar. Não para entregar aqui não. Ah, não. Não acredito nisso. Ah. Não acredito nisso, gente. É de brincadeira Comigo, né Ai meu Deus Darem por aqui, será que dá? Será que vai dar? Nossa senhora 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 Vamos puxando com o guincho Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Agora vai Aê Mais duas Mais duas Então a gente Vou voltar A gente vai Beleza Então a gente volta com mais Mais tarde Falou Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço